MÚSICA 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 Deus é grande, Deus é grande Deus é grande, és invencível Mais elevado que qualquer outro Mas a cura, grande poder Deus é grande, Deus é grande Deus é grande, Deus é grande Mais elevado que qualquer outro Sua cura, grande poder Deus é grande, Deus é grande A água que brilhou Os olhos do século abriu Não há o que vá Deus é grande, Deus é grande Tenta, eu sei, é grande Quando eu te cito, oi oi A água que brilhou Oi, 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 oi. O mundo mais grande é invencível Mas revelado que vale é força e cura O mundo mais grande é poder Deus do mundo mais grande é invencível Mas revelado que vale é força e cura O mundo mais grande é poder Mas revelado que vale é força e cura Se Deus está contando, quem pode nos encher? Se Deus está contando, não há o que viver Se Deus está contando, quem pode nos encher? Se Deus está contando, não há o que viver Se Deus está contando, quem pode nos encher? Se Deus está contando, não há o que viver Se Deus está contando, quem pode nos encher? Se Deus está contando, não há o que viver Se Deus está contando, quem pode nos encher? 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 Tu és a culpa, eu tenho poder É Deus, é Deus, é Deus, é Deus do céu Teu cantante, eu te vejo esse zero Mais um lábio e vós, nós eu novos Tu és a culpa, eu tenho poder Se Deus está conosco, quem pode nos perder? Se Deus está conosco, não há o que entender Se Deus está conosco, quem pode nos perder? Se Deus está conosco, quem pode nos perder? Se Deus está conosco, não há o que entender Se Deus está conosco, quem pode nos perder? Se Deus está conosco, quem pode nos perder? Se Deus está conosco, quem pode nos perder? Oh oh oh, não há o que entender Oh 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 oh, não há o que entender Oh oh oh, oh oh oh, não há o que entender Obrigado.